Caralho, show mó rápido. Tomando pressionador e o Django no gank, o que eu faço? Choro? Quita. Se vira, amigão. Outro cara e faz teu jogo, porra. Se você tá se fudendo é porque você fez alguma merda antes. Tomou gank, sei lá. E aí ele é o giving. Puta, perdemos. Giving é muito bom. 0 a 10. Quanto vocês acham que a gameplay do giving equivale? Cara, acho que ele tá aqui, velho. Pim Pimenta tá em choque, falou que fudeu. Não, mas acabou o jogo dele. Literalmente não tem como ele fazer mais nada até o fim do jogo. Corf. Tá bom, galera. A gente tava em desvantagem numérico ali no top. Pelo menos o galho foi bot e fez valer a rotação. E acabou. Rotação, dif. Não tá rolando um gapzinho ali de leve, hein. Mas podia frisar, né, mano? Ué, tem gameplay, hein. Cara, eu acho que dava pra divar aqui o top. Eu tô te lutado, cara. Aqui foi prática nível 1000, velho. Sério, que que é isso? É, velho. Cadê o galho lutando aqui? Cara, meu Deus, velho. Que irá ele é esse, irmão? Não, mas que porra é essa aqui também, cara? Bom, valeu a pena. Morreu o primo ali? Morreu o primo ali, velho. Ah, trolei. Foda-se. Cara, isso era meio óbvio, mano. Mas eu não achei que eu tomava em casa, velho. Filho da puta, cara. Caralho, gameplay. Gameplay, gameplay. Caralho, mano. O Givenzão tá jogando tudo que tem, velho. O que faz pra jogar bem igual a mim? Cara, eu sou o Ganko, cara. Não sou eu que jogo bem. Eu sou os caras que jogam mal, velho. Mas dessa pegada aí, já já o tio do Givenzão vai chegar lá, hein, mano? Caralho, o Pimpimento é um desgraçado, velho. O pior é que eu acho que ele vai reto pra torre do top. Se eu só for top de novo, eu mato a Irelia mais uma vez, galera. Aí, Givenzão, tchuta não, primo. Que fase, primo? Ele acha bonito, né? Esse palhaço. Mandei um que fase pra ele. Caralho, me matei. Fodeu, perdei, amor. Fui meio deep ali na Soraka, desnecessário. Porque ele é mó forte, né, mano? Agora o cara só explita ali e fica forte, mano. Cheguei. Desnecessário. Cara, de matar Kraken é certeza que é o solo given. Sem conteúdo, mas foda-se. Foda-se a cara que eu vou matar ele. Mano, só briga aí, velho. Foda-se. Aqui, ó. Ai, que filha de uma cadela. Já morreu. Já morreu primeiro. Mano, ai, perdeu o duelo. Meu Deus. Que overzinho. Muito deep. Muito gap. Eita. Já tá afidado já, o grande given. Mano, essa play é incrível, galera. Confia em mim. Tocou o Gragas. Pingou no incendiário e não vai vir andando. Tocou o foda-se. Os caras tão brigando, né? Ah, morri. Vai morri que nem um herói. Mano, pingar o ignite ali foi sacanagem, velho. O cara só pingou o ignite. Foda-se. Não, o Gragas pingou o ignite, velho. E foi formar o wave, velho. Que fica, mano. Barão do desespero? Ah, aquele bar ali não foi desespero, porra. Do menos desespero aquele bar. Mano, o given tá nível 15, cara. Que cara bom de velho. Não, agora é sério, mano. É que eu tô com fome. Mas eu vou parar de trollar. Agora é gameplay. Não, não, não. Morreu. Boa, boa. Mata o given. Tá valendo o dinheiro. Ah, vai te foder, pai. Tem até a mãe dos caras aqui, mano. Tentou muito, primo. Ah, cara. Ah, cara o caralho, cara. Ah, cara. Nossa, não tem o ignite. O cara morreu pra copia. Filho, eu tenho R ainda. Tem mais. Vai, bate nele, filho da puta do caralho. Auto-ataque aí, irmão. Nossa, era só parar e dar auto-ataque, mano. A Irelia vai chegar e vai matar geral. Não, agora vai. Agora se vira e engatou. Agora tu vai, né, se vir. Agora vira o Rambo. Tomar no cu. Ah, foda-se, mano. Chegou, me acabou o jogo. Que clássico, velho. Boa, já faz o barulho aí, já. Isso, vai lá. Mano, se eu falar pra vocês que... Cara, esse jogo eu tô jogando full troll, velho. Vocês botam fé, mano. Tipo, eu tô, mano, trollando full. Vou matar o Given agora de novo. Valeu, valeu, Givenzinho. Cara, o pior é que eu morro mais. Eu tô muito forte, mano. O papo reto. Ai, primo. Caralho, o Pimpimento é um desgraçado, velho. What the fuck, cara. Nossa, olha. Mano, vai dar ruim certeza. Caralho, o Pimpimento é um desgraçado, velho. Ah, que time, cara. Caralho, o Pimpimento é um desgraçado. Vou dar um V9 aqui nessa porra aqui. Deixa eu só acabar a lente dessa piranha aí. Tá piranhudo aí. Caralho, o Pimpimento é um desgraçado. Ai, mano. Me clima, manda pra mim. Eu posso até perder esse game. Nossa, meu time tá tentando demais, velho. Começa a botar, velho. Ai, galera. Não dá. Eu sou muito bom, William. Corre. Qual é que vem? Mano, salve. Caralho, que joguinho divertido, mano. Caralho, I'm going. Caralho, caralho. Eu só queria ter um canal no YouTube pra postar esse vídeo. Que jogo bom pra alma, véi. Lá, cara, o Pim Pimenta me arrebentou, véi. Olha eu aí. Toma. Ainda tá calmo, hein, Given? O Chaco dá um daninho alto, né, viado? Que isso, cara.